Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacaria, TV Pública da Cidade, e hoje o meu convidado é o Chico Nogueira, iluminador teatral aqui de Jacarei. Bom, Chico, eu queria começar esse bloco exatamente de onde a gente parou no bloco anterior, você falava dos nove grupos de teatro que Jacarei tinha, né, ali há alguns anos atrás. Certo. Como é que era essa convivência, essa época, Jacarei, parecia que era um pouco mais rica culturalmente, e aí no teatro também, fala um pouquinho desse impacto aí. É verdade, Rodrigo, olha, eu comecei a trabalhar aqui na Fundação em 1996, né, e como funcionário da Fundação, mas eu frequentava as atividades culturais da cidade desde 1990, enquanto o Moisés veio para cá para fazer esse curso com a gente. Que, antigamente, era uma secretaria que cuidava, né, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, né, era tudo junto. Tudo englobado. Tudo englobado, né, então era um secretário que cuidava de tudo isso, né. Mas, enfim, e tinha várias atividades, né, e uma delas foi o teatro, né. E foi ali, nesse curso de teatro, onde eu conheci todos esses companheiros nossos do teatro, que formou esses nove grupos, né, que eu mencionei com você há pouco, há um momento atrás. Então, eu tive o prazer de conviver com todos eles, desde o curso e depois com cada um formando seus grupos de teatro. E, pelo fato de eu conhecer um pouquinho de som, um pouquinho de luz, aquela coisa toda, ainda estava na experiência do teatro, né, tudo novo, né. Mas, eles me ajudaram muito nessa parte, né, na parte da iluminação teatral. A oportunidade que eu tive de crescer foi com esses grupos. E a gente convivia muito bem, cara. E sempre teve um grupo ou outro que a gente se destacava e colava mais, porque tinha mais trabalho para fazer. Mas, assim, eu atendia a todos eles quando eu podia, no momento que eu tinha de livre, né, sempre ajudava eles a montar os trabalhos, aquela coisa toda. E quando eles tinham viagens para fazer, representar na cidade, em outra cidade, em outro estado, eu tinha a oportunidade de viajar e eu ia com eles, né. Então, era gostoso por causa disso. Então, eu tinha um grupo que eu mais tinha afinidade, mas atendia a todos, né. Então, a gente teve uma ótima convivência, graças a Deus, né. E Jacarei, de uns 15 anos para trás, não, uns 15 anos para trás, teve duas inaugurações muito importantes nesse meio cultural, que foi primeiro a Sala Mário Lago e depois o Teatro Arianos do Assumo. Isso. Para você, para a gente começar falando da Mário Lago, o que representou para você aquela sala ali, no meio do Pacho dos Trilhos, uma coisa que Jacarei não tinha e sempre sonhou ter. O que representou a sua sala? Essa sala foi um marco histórico para a cultura, assim, do teatro de Jacarei, né. Nós sabemos que nos anos de 40, Jacarei já tinha um teatro municipal, né. E depois eles fechou, mexeram mais com isso, então acontecia algumas coisas assim. Era na escola do Silva Prado. Isso, com o Sene. O Sene, sempre com o professor Simplício, né, sempre cuidou dessa parte teatral lá. Bom, com a nossa formação dos grupos de teatro, a gente começou a ter uma voz ativa na cidade, de querer um espaço para se apresentar. Então, a gente fazia alguns eventos na cidade, que é chamado Festival de Esquete, ou FEJA, Festival de Esquete de Jacarei. Então, cada um apresentava meia hora de um trecho, né, e isso atraía a população. A gente começou a ter essa formação de público, né. E aí, a Secretaria de Cultura da época começou a organizar algumas apresentações, alguns pequenos festivais, onde os grupos também se apresentavam, né. Mas se apresentavam onde? Em escola, em galpões, em quadras, sabe, porque não tinha um teatro. Então, nós começamos a fazer um movimento na cidade, sabe, de apresentar as plaças e tudo mais, até que a gente conseguiu um vereador que nos desse o ouvido, né. O que vocês querem? A gente construiu isso, um teatro na cidade, né. Já teve em anos anteriores, agora não tem mais, né. Ah, então vocês conseguem para mim umas 1.500 assinaturas, né. Com essa assinatura eu consigo fazer um projeto na cama e lançar. Então, nós nos sentamos, nos organizamos e fizemos um movimento. Esse movimento, ele começou 9 horas da manhã e acabou 10 horas da noite. Na praça, fazendo eventos, entrava um grupo, saía outro. Trouxemos colegas da área da música, pessoas de circo, sabe. Então, nós fizemos um movimento do teatro, em pró do teatro. Qual foi esse vereador que pediu? Ah, rapaz, o senhor Moisés, eu acho que já é falecido também. Moisés, eu acho que era Moisés, o vereador. Ele deu esse ouvido para a gente, não consegue fazer assinatura. Nós conseguimos, né, 4.500 assinaturas. Nós chegamos para ele com calha massa e falou, O que que é isso? Isso não é tudo o que o senhor pediu, né. Ele falou, não, tudo bem, eu vi que vocês se empenharam, agora eu vou me empenhar. E aí ele começou. Na cama, faz todo o movimento, né. E a conseguir que o prefeito se sensibilizasse para a construção do teatro. Junto com esse meio termo todinho, nós tínhamos lá, onde hoje é a sala Amarulaga, era um espaço, um galpão, que era a casa dos ferroviários, né, que trabalhavam ali na estação, né. Ela foi desocupada, parou todo o trabalho da ferrovia, até lá ficou abandonada. Então, algumas pessoas da rua ocupavam aquele espaço, até que a prefeitura resolveu limpar todo aquele espaço e transformar ela num galpão. Derrubou todos os quartos que tinham lá, né, fez um galpão enorme. Muito bem, só que ali virou o Banco do Povo, virou várias coisas, menos para a área da cultura. À medida que o Banco do Povo e essas outras empresas que estavam ali foram conquistando seus espaços, o galpão ficou livre. E a gente fez um pedido para a época, para a cultura, para a gente poder usar aquele espaço. Pode usar, a fundação já existia naquela época, então pode usar. E nós entramos dentro do espaço, justamente eu, Feu de Andrade, que é um outro iluminador, né, um grupo de teatro dele, e o espetáculo chamava A Terra que Não Gira, o espetáculo infantil. E nós criamos toda a estrutura, e aqui bancada, estrutura de iluminação, de som, todinho dentro da sala. Então, quem passava pelo lado de fora não via, mas quem entrava, ficava, meu, os caras construíram um teatro aqui dentro, né. E a gente fez a apresentação. E na época, o presidente da fundação era o João Roberto, ele foi convidado para assistir ao espetáculo. Quando ele chegou, ele olhou, e falou, gente, o que vocês fizeram aqui, né? Isso está seguro, né? Não, pode ficar tranquilo, está seguro, sim. Ele assistiu toda a peça, bacaninha, acabou, no dia seguinte ele fez contato com a engenharia da prefeitura. Falei, olha, aconteceu isso, 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 né, eu acho legal vocês ouvirem a rapaziada, né. Aí chamou, eu e o Feu, para vir explicar para o pessoal da igreja, o que nós fizemos lá. E daí surgiu a Sala Mano Lago, sabe? E aí a gente viu toda a construção da sala, aquela coisa, todos os artistas fizeram um ato simbólico, abraçaram aquela vila, que antigamente era vila cultura, né? Vila cultura do zero. Do zero. Desde a primeira ferramenta que começou a cavocar aquele espaço para fazer aquele local onde vai ficar as cadeiras, tudo. Surgiu o palco. Nossa, foi uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho algumas coisas gravadas em vídeo, né, que na época do VHS eu guardei comigo, esses vídeos, né, da construção da Sala Mano Lago. E do Teatro Arano Sassu, você fez parte da equipe que também fez um pouco da direção técnica ali, do teatro, né? Sim. Quando começou a conclusão do teatro, né, faltou a parte de iluminação cênica. Então, fui convidado, ó, Cláudio Médio, para vir liderar toda essa equipe. E aí, eles sabiam que eu trabalhava na fundação e fez requisitos para a fundação para que eu fosse trabalhar com eles lá. Nós ficamos um ano e meio trabalhando lá, instalando os equipamentos, tudo, e formando a equipe que ia trabalhar, né? E essa equipe trabalhou com a gente lá um tempo e depois houve um processo de licitação, onde hoje a equipe do Tony está lá, trabalhando na área do Sala Mano. Quer dizer, na sua visão, o Jacarei está bem servido com a Mariana Sassu e com a Mara Lago. Com o Sala Mano. Tem dois espaços bacanas ali para você fazer os seus trabalhos, né? O que está faltando agora é a gente ter reunido de novo esses grupos, né? Nem sempre um dos colegas. O que você acha que esses grupos minguaram? Faltou alguma coisa? Ou falta fazer alguma coisa do poder público? O que você, na sua visão, você acha? Olha, sinceramente falando, eu acho que a questão financeira que pegou mais, né? E como tudo estava se migrando para leis de incentivo à montura, então nem todos se prepararam para isso. E aí eles queriam vender seus espetáculos, mas a lei diz que não é assim mais, né? Você apresenta e eu te pago. Não, você tem que entrar no processo de licitação, tem que fazer um cadastro, tem que fazer um monte de coisa. Então, isso ficou muito burocrático para eles, até que eles entendessem como foi isso funcionar, né? E eu acho que o que mais pegou foi isso, né? Aí os grupos não conseguiam mais se apresentar. Tá bom, e aí? Como é que a gente faz? A gente não consegue mais entrar no espaço, né? Porque, por exemplo, lá na área da situação, eu tinha um quesito muito grande, que é você tinha que alugar o espaço. e eu, a taxa era alta. Se eu não estou conseguindo trabalhar, como é que eu vou pagar essa taxa? Eu não sei se o público vai, né? Que o espaço é longe e tal, né? Então, tem várias coisinhas que pegou. E a sala marulaga, ela é um espaço pequeno, para pequenos trabalhos. Mas se você monta um trabalho maior, por exemplo, uma ópera, por exemplo, você não caga lá, não tem condições. Tem que ser no teatro maior. Tem que ser no teatro maior. Então, eu acho que é isso que aconteceu. Alguns grupos, pela dificuldade financeira, não conseguiam sobreviver. E qual foi a... E tem alguma peça na Mario Lago, que você se lembre mais, que marcou essa sua trajetória na Mario Lago, e você pensando um pouquinho ali para trás? Algum grupo que montou alguma apresentação mais especial ali? O que você pode recordar para a gente? Nós tivemos muitos, muitos trabalhos, tanto daqui da nossa região, como fora delas, né? Um trabalho que eu achei muito interessante, que marcou bastante, foi o trabalho da polícia militar. Eles trouxeram um espetáculo, mostrando o lado do policial, o policial família, o policial... O que ele faz fora da farda, sabe? E a história era uma história muito pesada. com o uso de festim, todo o armamento, sabe? Tanto que lá no saguão tinha um espaço que ficava um armeiro, preparando todas as armas que iam para a cena, né? Era uma coisa muito interessante. Então, você via a coisa muito real naquele palco. Então, eu acho que foi um dos trabalhos que mexeu muito com a população, pela temática, né? Que é a vida do policial fora da farda e as coisas serem muito reais, muito próximas da realidade. O tiro, aquela coisa toda, sabe? Então, eu acho que mexeu muito. Agora, fora isso, nós tivemos muitos trabalhos interessantes. Por exemplo, o Anselmo Duarte, da Globo, veio para cá com várias esquetes, vários trabalhos, vários trechos de peças grandes, dividiu, assim, fez várias encenações. Pessoas que começaram aqui, saíram, foram se destacar, se formar, aí voltaram com trabalhos. Olha, gente, sou de Jacareí, contando um pouquinho da história dele, sabe? Então, enfim, muitos, muitos trabalhos passaram por ali. Muitas coisas bacanas. Para a gente encerrar essa nossa conversa, que a gente repassou aqui toda a sua trajetória, desde lá dos seus pais comerciantes, até chegar ao teatro, o Aranço Assuno e a Sala Mário Lago. Do que que, hoje, você olhando para trás, você sente mais saudade na sua vida? Mais saudade da minha vida. Meu pai disse, há tanta coisa gostosa que a gente passou, né? Eu acho que mais saudade foi do tempo da discoteca. Como de todos os amigos, íamos juntos. A gente chegava lá, a gente se divertia. Era a diversão. Não tinha agressão. Não tinha o que a gente vê hoje. Eu acho que é isso que faltou. a gente ter o... Você poder sair com seus amigos, ir para a diversão, e você realmente se divertir e voltar para a casa inteira. Porque hoje você sai, você não sabe se você volta. Esse é que é o grande problema. E é disso que eu sinto falta, sabe? Dessa questão de você sair, se divertir e voltar para casa. Se você for convidado para atuar em alguma peça de teatro, você aceita? Olha, eu teria que fazer um bom preparo, mas eu até que aceitaria, sim. Aceitaria, sim. Ia ser um grande desafio para mim. Mas eu teria que me preparar bastante. Está certo, Chico. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Parabéns por esse trabalho de mais de 30 anos que você desenvolve com essa parte cultural. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Cara, a gente, olha, estamos à disposição, sabe? É uma coisa que eu sempre falo para os amigos que fazem a postura de teatro comigo, de iluminação, né? Nós, os iluminadores, nós temos uma grande missão. Iluminar o caminho do próximo. Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês. Um abraço. Obrigado pela sua entrevista. O programa Agente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo à programação da TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. Tchau, 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 tchau Obrigado.